Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o Ricardo Meredef, falei certo? Diretor de Foro Íntimo, um filme que é uma engenhosidade cinematográfica. Que história que é essa? Então, na verdade, ele é inspirado numa história real, né? É um ponto de partida, vamos dizer. E tudo começou, na verdade, no final de 2012. Quer dizer, quanto tempo a gente, às vezes, leva para desenvolver e realizar filmes de longa-metragem. Na verdade, eu li uma matéria sobre um juiz no Mato Grosso, em Ponto do Porã, que estava julgando processos de narcotráfico, que era uma cidade de fronteira ali. E ele estava sendo muito ameaçado de morte. Aí ele foi obrigado a ter proteção da polícia, 24 horas. Só que essas ameaças chegaram a tal ponto que ele foi forçado, primeiro, a afastar a família dele da cidade. E ele teve que começar a morar, dormir no local de trabalho dele, que era o Fórum de Justiça. Ele ficou seis meses. Aconteceu de verdade. Como assim seis meses? Seis meses. E quando eu li essa matéria, eu pensei, olha só que ironia da vida. Um juiz que está ali para o quê? Para julgar, condenar, às vezes, e prender, né? Ele se encontrava preso. Enflausurado. Eu achei isso muito interessante. Eu falei, isso dá um filme. Foi aí que começou tudo. Só que aí se passaram anos de desenvolvimento, de roteiro. E o Brasil também mudou muito. Seu filme foi ficando mais atual. É. Até me espanta o quanto que ele hoje está falando sobre tudo isso que está acontecendo. O que a gente vê de fora é realmente o lugar onde vocês filmaram? O filme foi 100% rodado num Fórum de Justiça de Verdade, que é o Fórum Lafayette, no centro da cidade de Belo Horizonte. Que é incrível, né? Aquele lugar já tem uma arquitetura impressionante. Uma arquitetura é um modernista atrasado, porque ele só foi inaugurado em 1980. Só que ele tem esse contraste que também me atraiu muito, porque do lado de fora, a arquitetura é uma coisa pomposa, incrível, né? As linhas retas, curvas. Só que aí você entra dentro dele e é partição pública. É um labirinto, né? É um labirinto. Corredores enormes. Você entra nas varas criminais, né? De todas as varas de justiça e são pilhas e pilhas de processos. Tudo que é clínico de fora, ele é uma zona, né? Uma zona e uma coisa... E aquele tom bege de partição pública, né? E isso me levou a querer mais ainda fazer o filme em preto e branco. É. É pelo preto e no branco, no contraste de dúbio, né? Porque você não confia em ninguém que tá ali. Isso. Você é... Todo mundo é suspeito de estar ameaçando a vida desse juiz. E ele tá enclasurado num quartinho que ninguém merece, né? Ali e... Que na verdade é o gabinete dele. Ele começa a ter essas alucinações, essas viagens. E aí a gente começa a entrar nesse jogo de cena entre verdade e a cabeça dele. É um processo de degradação dele mesmo, né? Nem ele mais sabe o que já tá... O que que é real e o que que ainda... Físico, então assim, gente, é uma jornada super interessante e claustrofóbica. Muito. Né? E se era pra eles, já eu já imagino a movimentação deles ali. E vocês com aquela equipe naquele espaço? Que que... Como é que foi... Ah, era íntimo também, né? Vamos dizer. A equipe era super enxuta e a gente fazia quase um... Sabe aquele jogo Tetris, sabe? Sabe. Às vezes aí botava a câmera aqui, botava a trilha pra fazer o movimento. Aí você tinha que tirar a mesa, botar, depois encaixar. Era uma coisa... Ele vai andando. Isso, né? O que eu acho também que é interessante é que o foro íntimo, embora ele tenha uma estética... É uma estética diferente, eu acho, né? Muito diferente. Eu acho que do que está sendo... O que a gente vê, né? Ali no... Não só... Ele é muito bonito, na verdade. Plasticamente ele é muito bonito. Tem algumas tomadas que você faz, até do prédio de baixo pra cima. Tem uma... Sim. É uma câmera que tá conversando com a gente, de alguma forma. Não é só... É, eu gosto de dizer que o fórum, o Lafayette, ele virou quase como um segundo personagem principal do filme. Tem o juiz e o fórum, né? O lugar, ele virou um... O ambiente e conversa com ele, querendo ou não, nas alucinações principalmente, né? Ele vai tomando vida de uma forma até fantasmagórica. Exatamente. Gosto de pensar que eu fiz um filme aberto, né? Não é um filme que você assiste e você entende exatamente o que aconteceu com cada um. O espectador é que vai interpretar da forma com que ele quiser, né? Tudo, inclusive o final. Exatamente. E, ó, respira antes de começar daquele... Respira aí no final. Você não vai respirar por muito tempo, não. É de tirar o fôlego, uma brincadeira. Tem um termo americano que eles usam pra falar de filmes que eu acho muito interessante, que é o slow burn. É quando... Que não é ação, né? É uma tensão que ela vai crescendo, crescendo sem parar. Ela vai queimando aos poucos, sabe? Ela vai crescendo, né? É isso mesmo. Eu gosto de dizer que é um pouco isso, né? Ótimo. Slow burn. É. Ok? Gente, muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Sucesso, viu? Obrigado. 度. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri